Aqui tem um quadro dizendo como é a numeração. Então, se você reparar, o número 1, eles chamam de Urapun, nessa tribo. Número 2, Ocozá, não sei como é que fala. E aí, nota que o 3 vai juntar o 2 com o 1, como se fosse somando 2 mais 1, vai dar 3. E o 4 seria o 2 mais 2. E o 6, 2 mais 2 mais 2. Então, vai somando. E aí, ele pergunta, seguindo o padrão, os numerais 5 e 6, como é que eles seriam representados? O 5, como é que você vai fazer? Você vai pegar o 4, que é Osaca, Osaca, e somar com Urapun. Então, você vai ver que isso acontece na Osaca, Osaca, Urapun. Acontece na C, Osaca, Osaca, Urapun. Acontece na B, Osaca, Osaca, Urapun. Também na letra E. E o 7, o que você vai fazer com o 7? Você pode pegar o 6, Osaca, 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 e o 1, Urapun. Então, são 3 vezes, né? O casar, né? O casa, o casar. E o, uma vez, Urapun. Então, isso vai acontecer, ó. É, o caso, o caso, o caso, Urapun. Acontece na C e só, né? Então, a resposta, letra C. De Cláudio, tá?